Um pouco das cores usadas nas aquarelas dos anjos, né? O verde dos mares e das matas, o rosa das flores, os amarelos para os frutos, o azul para o céu. E aí o sonho do artista. Com frutos, pássaros, florestas, o Brasil vai ser cantado de norte a sul. Olha, vocês veem aí uma moldura vazada, porque a moldura está emoldurando o próprio carro, o próprio Brasil, o Brasil tropical dessa beleza. O pessoal lá do barracão estava estranhando, perguntou para o Ivo Amaro, afinal, quando é que vão preencher a moldura? Calma, é o próprio Brasil, é o próprio carro, olha agora. Brasília, Brasília tem o seu destaque, na arte, na beleza, arquitetura, e disso de caroa, olha São Paulo. São Paulo, em grandeza, é a nossa terra, o leste, mudou do seu coeste. Primeira ala do Império Serrano, Índios e Araras. Eles são os filhos da terra. Mãe de passo marcado, coreografada, ala. A animação da componente, o interessante dessa fantasia é que os índios, nus, estão muito bem vestidos, né? Como macacões escolantes, né? Com as pinturas dos índios. Será que é o Brasil? O Brasil! O Brasil em forma de aquarela, passeando pelas recadeiras do Amazonas, conheci o baixo. E no Pará! E no Pará, a ilha de Marajó, e a velha cabana no Timó. Caminhando ainda um pouco mais. Grande ala, hein? Benita ala. O Império já tá na avenida há 25 minutos. Tem 80 pra pintar a sua aquarela brasileira. E na terra, aí, do Pará. Caralho! Fiquei na vida de alegria, quando cheguei na... Bahia, Bahia, Bahia! Bahia, dia pessoal, beijo a cada chefe. Nas noites de Bahia, do Campo Bé. Conta a história do Carnaval, Haroldo Costa, que o Império Serrano fez fama com uma ala chamada Sente o Drama. Essa ala lembra essa ala mais antiga do Império? É, a ala do Sente o Drama, que era dirigida pelo Careca, foi a primeira ala com passo marcável, a ala coreografada. Daí em diante, proliferada. Mas ele foi o que iniciou esse esquema de ala com coreografia. E essa ala que nós estamos vendo aí, a ala dos índios, Carajá, de reviso, está repetindo os desenhos coreográficos da ala Sente o Drama. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Alegria, alegria! Alegria, a nossa amiz! Depois dos índios e araras, os índios, tucanos e outros pássaros do Brasil, que é a maior fauna do planeta. Mas, nas mais de 1.600 espécies, 103 estão ameaçadas de extinção. Essas alas todas vieram representando a fauna brasileira, a onça-pintada, a tamanduá. Também os primeiros habitantes do nosso país, os índios, do Amapá, do Pará, a ilha de Marajó. E aí o casal de mestre de sala e porta-bandeira. Calde e Fabiana. Tentando agora de verde e branco, mais verde e branco, no sambódromo, o Império chegando na avenida. Passou antes o Chiquinho, junto com a Maria Helena, na Imperatriz, que eram mãe e filho. E aqui é tio e sobrinha. O Claudinho é tio da Fabiana. Ela tem 20 anos, no ano passado assumiu a condição de primeira porta-bandeira da escola. E o Claudinho tem 33 e é filho da presidente da escola da Neide Coimbra. Haroldo Costa. Esse samba com a dona brasileira tem, entre outras, histórias. Aquela de que no dia em que se apresentou. Na Avenida Rio Branco, em 1964, no momento em que a Império Serrano entrava para iniciar o desfile, surgiu na avenida a notícia de que Eli Barroso tinha falecido. Foi uma enorme coincidência, porque este samba, Aquarela Brasileira, o Silas tinha feito em homenagem à Aquarela do Brasil, Eli Barroso. Aquarela do Brasil. Isso agora pouco foi composta pelo Ari Barroso, em 1939. E a notícia acabou dando uma esfriada nos ânimos do Império Serrano. Aí um pouco mais de Claudinho e Fabiana. Mestre Sala e porta-bandeira. Estão vindo exatamente atrás daquela primeira ala. E a bonita essa imagem de índios, de componentes, em volta do casal de Bestal em Porta-bandeira, fazendo ali uma cerca de proteção ao casal. A saudação que eles fazem aos jurados, exatamente com a câmera que mostra o ângulo que os jurados estão tendo para ver o desfile. A mata atlântica, representada na fantasia dos dois. Aí estão chegando os índios, os tucanos e outros pássaros. Ele vai aproveitando e o Vamar aproveitou para colocar os pássaros típicos do Brasil em cada uma das tribos de índios que vão passar por aqui. Índios, fauna e flora do Brasil, nesse primeiro setor do Império Serrano, cantando a aquarela brasileira, Maria Augusta. Olha, eu estou encantada com essa solução que o Vamar encontrou, porque a base da roupa, ou seja, a malha, é praticamente igual nessas quatro primeiras alas. Cinco alas. E ele muda apenas a parte de cima. Então você tem a variação na cor do chapéu, na cor dos cocares, e dos animais nas ombreiras. Então ele conseguiu uma noção, deu uma noção de conjunto, ou seja, de índios, né, diferenciando as tribos na parte superior da fantasia. Muito bonito, muito bem feito, com um processo de cor, realmente encantador. Agora, por exemplo, estou passando aí, índios, onça-pintada e tamanduá. Depois, os índios do Amapá. As Cuias. São em homenagem ao Tacacá. Índios do Pará, artesanato Marajoara. A sala já começa a indicar que nós estamos indo em direção à região norte, que vai ser a primeira região pintada nesse desfile. Cerâmica faz parte da cultura da ilha de Marajoara. No Museu Emílio Goeldi, em Belém, maior acervo de peças de cerâmica Marajoara. 400 a mil e 400 depois de Cristo. A fase mais estudada dessa arte da cerâmica Marajoara, representada nessa ala Índios do Pará, artesanato Marajoara. Olha, são dez quesitos apreciados pelos jurados. E um deles, a harmonia, diz o seguinte. Todos os componentes devem cantar o samba em retro junto com o puxador da escola. Nessa escola está fácil, viu? Esse samba de 40 anos é conhecido na ponta da língua por todos os integrantes da escola. Tem até uma história bonita. O samba estava tocando na quadra, acabou a luz, e aí só se ouvia a bateria e o samba na voz da comunidade. Minha Más Pessoa, o céu de destaque. Na frente do segundo carro. Como diz o Arita Chote, o nome é uma fantasia assim com muito plano. E o carro é o carro da região norte que está chegando. E aí, Dudu Nobre? Olha, o Império Serrano está impressionando, rapaz. A emoção está tomando conta da Marquete Sapucaí. Muita gente chorando. A bateria mestre Atila acertou a mão. E o Nego, acho que era a pessoa que estava mais sobrecarregada por causa desse samba enredo. De 40 anos, o Nego conseguiu colocar sua marca de empolgário público e conseguindo interpretar muito bem esse samba. O Império Serrano realmente está emocionando. Vai ser um momento inesquecível do carnaval, com certeza. No Pará, a ilha de Marajó, a velha cabana do Timbó. Chega na região norte, o artesanato marajoara, os búfalos de Marajó. As aranas multicoloridas, o norte do país, a cabana do Timbó. Caboclos, chefes espirituais que bezem sua gente. Você vai curtindo e curtindo muito o desfile do Império Serrano. O seringais, o ciclo econômico da borracha. A região norte está aí nesse segundo carro, Baleia Augusta. Olha, eu estou encantada também. Eu estou emocionada com esse destino. Inclusive porque o Império Serrano passou por problemas muito sérios. Um processo jurídico interno, de disputa de poder. E estava esperando um problema das alegorias. E elas estão muito interessantes. Estão dentro do enredo absolutamente até agora. E eu já fui no barracão. Elas estão trazendo o enredo. E eu quero chamar a atenção para a dimensão desses carros. Elas estão em uma dimensão humana. Ou seja, a alegoria deve contar um enredo, simbolicamente, nas formas. Mas é bom que ela se integre com os componentes. Ela não deve ser grande demais, nem pesada demais, nem fechada demais. Para que o componente se sinta bem ao lado da alegoria. Ele deve gostar. É interessante que o componente chama carro alegórico de enredo. Quando eles chegam na concentração e gostam das alegorias, isso empolga os componentes. É vital e um efeito psicológico super importante. Isso está acontecendo no Império e é muito bom. Algodão do Rio Grande do Norte. Depois de Marajoá, da ilha de Marajó, dos búfalos, dos chefes espirituais que bendem sua gente ao som do catimbó. Os timbós, chegamos à região Nordeste. O algodão seridó é produzido no Rio Grande do Norte. Alegria, alegria, alegria. O algodão veste 47% da população mundial. Um detalhe do estilo, que o Vamar, de cedo, carnavalesco, o Barracão da Império é super tranquilo. Isso porque ele tem um jeito muito calmo. Mas ele disse que isso é uma calma aparente, porque por dentro ele é adrenalina pura. Como ele é músico, ele todo dia, antes de ir e depois de voltar do barracão, tocava piano para relaxar. Passamos pelas rendas do Ceará, pelos azulejos do Maranhão, pela mágica da Bahia. Contam 365 igrejas. Em Salvador, além dos centros de Umbanda, de Candomblé, 365 igrejas dá para visitar uma por dia. Alô do Costa. Uma particularidade sobre esse samba, entre tantas outras, é que esse é samba de um autor só. Quando nós temos sambas em comum, aqui é um condomínio, tem cinco, seis, não sei como é que consegue, mas o fato é que é isso que hoje a gente vê de alguns anos para cá. Esta obra-prima, que é ainda gavel mesmo, o mais belo samba dele, de todos os tempos, é de um homem só, Silas de Oliveira. O rio do selva de Batucária, o imarão de Muralha, que requer o seu Brasil. Brasil, Brasil, essas nossas vias de magra, a chueira de casceta, de colorido sul. Estamparias africanas na roupa das baianas do Império. O toque místico, trazendo uma figa de madeira. E espanta o mal-olhado. Quem nunca deu três pontadinhas na madeira? E muitos ainda fazendo a figuinha. São as baianas do Império. Alegria! Aí! Está bom o cenário do Gunobre. Olha, está impressionante, rapazi. Você vê que, pela primeira vez agora, nesse desfile desse ano, a bancada começa a se movimentar. E como disse o nosso mestre, Arodo Costa, realmente, é o samba de um homem só. Só que esse homem vale por cem compositores, por mil compositores, que foi o maior compositor da história do mundo. O samba, o grande Silas Oliveira. Império Serrano, tá de parabéns. Eu falava que o Ivo Amar Magalhães é músico, ele já gravou esse samba, o enredo, que é considerado o hino dos sambas e enredos, da Império. Ele gravou num ritmo bem lento, só voz e piano. Passeamos pelo norte, estamos no nordeste, com a magia das baianas, Maria Augusta. Olha, eu quero chamar a atenção para o estampado da roupa das baianas. O pano da costa, que é esse pano atravessado na roupa, e o babado, inferior, eles foram mandados fazer especialmente. É um tecido impresso a partir do desenho do carnavalismo. É a primeira ala que passa assim, é um recurso de requinte. Uma coisa linda, muito bem feita. Parabéns, Ivo Amar, também por esse trabalho na ala das baianas. E agora o desfile chega no Bumba, meu boi. São brincadeiras típicas dos escravos. Primeiro registro na segunda metade do século XIX, na região nordeste. Em outros estados, em outras regiões, festas parecidas com outras denominações. Passeando pelo Brasil com o Império Serrano aqui na Sapucaí. De novo, de novo, de novo. Aipério Serrano está 70 de títulos. A escola de Dona Ivane Lara conquistou o último título em 82, com o famoso bumbum, pati-cumbum pro gurundu. Você na hora da Rosa Magalhães, que hoje é carnavalesca da Imperatriz, junto com Lícia Lacerda no enredo. Então o Império está com sede de títulos, está querendo voltar àquela época dos grandes campeonatos. e essa que é uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. As festas populares do Nordeste estão levando para o terceiro carro do Império. Exatamente o carro da região Nordeste do Brasil. São nove estados e à frente do carro, Robertinha do Recife. É filha do Robertinho do Recife. O músico, o guitarrista Robertinho do Recife tem a Robertinha, que é do Recife e é do Império. E ela vai trazendo um carro que o Ivan Marques fazia bem diferente. É um Nordeste totalmente diferente daquele que é sempre mostrado, geralmente mostrado nessa pocaia. Geralmente o Nordeste é mostrado com muita palha, materiais rústicos, barro. E ele mostra aí um Nordeste todo metálico. 80% do carro é metálico. E é uma aquarela mesmo do Nordeste, né? Com os sacerdotes, as jangadas do Ceará, o frebo de Pernambuco, o cactos da Caatinga Nordestina, praias, cultura, festas juminas. Campina Grande, na Paraíba. Caruaru, em Pernambuco. O maior número de patrimônios culturais da humanidade. O título concedido pela Unesco está no Nordeste. Olinda, São Luís do Maranhão, o centro histórico do Pelourinho, na Bahia, em Salvador. Quem confeccionou esse carro feito todo em metal é o artista Guaci. Ele é craque justamente nesse trabalho sobre alumínio. O pescador está interpretado pelo Ciro Marcelos. O pescador está interpretado pelo Ciro Marcelos. Pintado o Nordeste no quadro brasileiro, aluno. Maravilha, maravilha. Olha, o Pernambuco está realmente criando uma demonstração de vitalidade e de recomposição com raras vezes o objetivo brasileiro de ser amado. A escola está absolutamente em crise, dificuldades financeiras, confusões políticas e consegue sobreviver tudo isso e traz o carnaval com esta grandiosidade, com esta beleza, com esta animação. Todos os compositores, todos os componentes cantando, contagiando a plateia que, pela primeira vez, canta o Sandrinho Sandrinho e bate palco, no mesmo tempo. Isso é um milagre de carnaval. Isso acontece no carnaval. No agente. E para essa escola maravilhosa, da Serria, da Estiva, da Praça Maior, uma escola que tem uma história maravilhosa, está aí. Chegando no Pantanal, região centro-oeste do Brasil. E o Distrito Federal, né? Pantanal do Central, depois do Pantanal, esse balancial de fauna, de flora, de patrimônio da natureza do Pantanal, o Distrito Federal, com a sua arquitetura, garimpagem em Goiás, índios do Mato Grosso, o esplendoroso Pantanal, o Distrito Federal, e falando em esplendoroso, o Kiko... Não, falando em esplendorosa, a Renata Santos, que está ali com o Kiko do Pandeiro. E o carro do centro-oeste. Na frente desse carro Pantanal, o samba do Ciro de Oliveira não citava o Pantanal, ou melhor dizendo, não cita o Pantanal, mas o Ilva Mar achou que, em se tratando de centro-oeste, ele não podia ficar de fora. Então a gente tem esse grande Pantanal, bem em frente ao carro. E atrás, para contrastar a Catedral de Brasília, a obra de Oscar Nehamaer. E vem colorida, vem iluminada. É o contraste no centro-oeste. Só vou convergir que a Raquel Blanc é que está ali na frente do carro. Número 4, o carro da região centro-oeste. Está aí, Brasília. Tem o seu destaque na arte, na beleza, arquitetura. O Pantanal, o Mato Grossense, a região centro-oeste. No carro do Império Serrano, o quarto carro. A região centro-oeste está bem descrita no carro, Maria Augusta. Olha, eu estou emocionada pela forma, pela cor, pelo samba. O Império está dando um show de competência. E, acima de tudo, a qualidade do samba. Samba é vital. Uma bateria fantástica. E muito bom de cheio. Contínuo, com o mesmo andamento, com a mesma empolgação desde o início. As alas evoluindo, brincando com calma, tranquilas. Carnaval, carnaval, escola de samba, é isso. Que bom. Aí, a bateria de Fabiana Andrade, como tem Fabiana Andrade como rainha. Fabiana está chegando, reinando na bateria do Império. A bateria do mestre Átila. A bateria de 240 ritmistas. A bateria que vem com a fantasia, ordem e progresso. Afinal de contas, estamos falando do Brasil. E a bateria toca. O Nego canta. O Império desfila. O Nego canta. Solo de tamborim. No Império Serrano, bateria entrando no... Solo de tamborim. No Império Serrano, bateria entrando no recuo. O que é bonito nessa visão aí, que a gente teve agora de cima, é esse verde, amarelo, azul e branco da bandeira. Ele está informado aí, ó, na bateria. A bateria está em ordem para o progresso? Olha, a bateria do Império está mais do que em ordem. A bateria está uma orquestra, rapaz. Uma bateria que foi responsável pelo prato, a gogô de quatro bocas, né, correto, frigideira. Tantos instrumentos produzidos pela bateria do Império no mundo do samba. Está de parabéns. E o Nego, sinceramente, surpreendeu. Porque o estilo do Nego é totalmente diferente desse samba. E o Nego está imprimindo a sua marca em cima desse samba. E o Nego está levantando o Marquês, que está por cair também. Está de parabéns. Está caindo até uma garoazinha de leve aqui para abençoar o desfile do Império Serrano. Olha, Império, está o Império Serrano mesmo. Aquela garoazinha que não atrapalha... Está o Império Serrano mesmo. Aquela garoazinha que não atrapalha em nada, né? É, meu compadre. O Império está o Império mesmo. E a Fabiana está a Fabiana mesmo. Vem aí o Império Serrano. Está desfilando para arrepiar a comunidade, os morros de Corrô, de Itamarineira, de Itacerrinha. Todo mundo vibrando, o Brasil inteiro curtindo. A Globo Internacional mostrando para mais de 100 países o Império Serrano da Avenida. No desfile vai chegando. De novo a Fabiana, depois a gente passar pela Fabiana Andrade com toda a satisfação. A bateria vai para o Rupu. E a bateria chegando lá. Em ordem para o progresso, a bateria. Ordem e progresso. Pronto, está todo mundo no lugar. Região Sul-Veste, as carrancas do Velho Chico. As carrancas do Velho Chico. Os barcos e as carrancas do Rio São Francisco. Os mares do Rio. E a bateria do Império. Quer mais? Mas é uma manobra que exige responsabilidade essa de se arrumar aí no recuo, hein, Dudu? É que a bateria entrou de frente. Aí eles fazem uma manobra pelo corredor da bateria. Que a frente da bateria volta para poder preencher novamente a entrada do recuo. É uma manobra muito difícil de ser executada. A bateria do Império está executando isso. Daqui a pouco a bateria da Viradouro também vai executar essa mesma manobra. A fantasia do casal aí é o petróleo é nosso. Por isso esse preto, xingindo aí a saia na Patrícia. Ainda no Sudeste, o Tikumbi, uma dança folclórica do Espírito Santo. Que tem influência africana. O ouro negro é o café de São Paulo. Aí o Tikumbi. Maria Augusta. Olha, eu queria comentar essa maneira antiga do Império Desfilar. Ultimamente tem sido feito desfile na maior guia da escola. Desfile em fila. Fila na horizontal, fila na vertical. Uma coisa meio ordem unida de parada militar. E a evolução tradicional é essa que a gente está vendo. Brincando sem uma ordem estravecida. O samba é isso. A evolução de verdade é essa que a gente está assistindo no Império do Fernando. Está dando uma aula de desfile. Brincando com as fantasias leves. Os componentes curtindo o carnaval. É muito bom a gente ver isso. Essa reedição desse antigo enredo. E que reedita também uma maneira de desfilar que é maravilhosa. Enquanto a Maria Augusta falava, você via exatamente a evolução da ala, né? Com os componentes não respeitando. Uma linha na avenida. Passando pelos dois lados da pista, atravessando a pista. Chega o quinto carro, a região sudeste. As igrejas mineiras. Os edifícios de São Paulo. A tradição do barroco. A modernidade de São Paulo. O barroco de Minas. E a cidade cosmopolita que é São Paulo. Anjos, deuses. Na mesma alegoria. A Flávia. Eu estava acompanhando também durante o comentário da Maria Augusta. A Flávia. Ali na frente do carro. E o Nil de Emonjá como um destaque. O barroco mineiro. Quer curtir um pouco mais o samba do império? Então ouve. Por essa vez, esse carro tem madeira de ventade para fazer o barroco. Mas logo ao lado tem isopor pintado de madeira. E a pintura de arte do barracão fica idêntico. Só muito de perto dá para ver a diferença. O Ivan Mar não quis tratar de Rio de Janeiro ainda nesse carro do sudeste. Porque ele vai dedicar mais adiante uma homenagem ao Rio de Janeiro. Que abriga essa grande festa que é o Carnaval. Então ficou com o barroco de Minas. E aí a modernidade de São Paulo. É o feitiço de Garoa pela Serra. Arondo Costa. Olha, se a emoção fosse quesito, o Império já estava com 10 garantes. Que desfile. Maravilhoso. A gente parece que está vendo aí o Aliceto, o Mano Décio, o Mano Eloy. Todo mundo aí, Sebastião Morequinho. Todo mundo aí no meio dessa rapaziada fazendo e cantando esse samba incrível, maravilhoso. E o desfile absolutamente espontâneo. O pessoal está se divertindo, está fazendo a sua função. Brincar no Carnaval. Coisa que está ficando esquecida em muitas escolas. É, e a Flávia também está se divertindo ali à frente do carro do sudeste. Região sul. Pinho. Erva mate do Paraná. Curitiba, capital do Paraná. Deve ser o nome. É um dos pinheirais que cobriu o território. Os índios guaraní usavam a expressão Curit, Pinheiro, Iba, grande quantidade. Curitiba. Vocês estão ouvindo aí o carro? Aqui está o Nego, intérprete oficial. E mais sete intérpretes. Oito cantores, oito intérpretes, para levar esse que é o hino dos samba desenredos. O Aquarela Brasileira de Silvio João Oliveira. Um time da pesada para cantar o samba. A aula das crianças vem chegando com a dança das fitas. Que veio da Europa com os imigrantes que se instalaram em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Você viu o casal menino também de Mestre Sala e Porta Bandeiras. Está aí a dança das fitas na aula das crianças. Depois, as vendimas de Santa Catarina. Final do século XIX. Alemães e italianos no sul do Brasil. No sul de Santa Catarina. E as lavouras para a fabricação do vinho, as plantações de uva para a fabricação do vinho. São atrações, hoje, para o turismo catarinense, as adegas. Saindo de Santa Catarina, mas bate. Pensando que não viriam chimarrão. Os gaúchos e o chimarrão. Na Aquarela Brasileira do Império Serrano. E a criança vem apresentando, né? Dialogando aí com a arquibancada. É, o céu está pintado de verde branco. O sambódromo está verde branco. O Império está na avenida. E aí! Viva o Pará! Viva o Pará! Viva o Pará! E agora já não se importa! E agora já não se importa! E agora já não se importa! É a minha cor! Viva o Pará e do Pará! Fiquei na vida de alegria Quando cheguei na coluna! Ala Boça Nova! Bossa Nova, ano 50 Rio de Janeiro Copacabana, Beco das Garrafas E um movimento musical que até hoje Leva o nome do Brasil para o mundo inteiro Está chegando o carro do sul E a Rose vem como um destaque Bem ao estilo sul do Brasil Chegando aí o carro da região sul E tem aí o gauchão tomando seu chimarrão E ele no céu do Brasil Eu vou a palavra da mãe, todo mundo Alegria, alegria O gaúcho e seu chimarrão A festa da uva de Santa Catarina A Lindalva sendo a festa da uva com a sua fantasia Os pinheirais, as araucárias do Paraná O sul do Brasil na aquarela brasileira do Império Serrano O Ivo Amar Magalhães, ele passou três anos na frente da Vavai No Carnaval de São Paulo Ele disse que o Carnaval paulista melhorou muito Vem oferecendo um grande espetáculo para a população Mas olha que interessante Na opinião dele, a maior diferença Que existe entre o Carnaval do Rio e São Paulo É que existe uma maior comunhão Entre escola de samba e arquibancada E hoje, mais do que nunca Acredito que esse samba de 40 anos Que todo mundo está aí na ponta da língua Os componentes e arquibancada Essa comunhão no Rio de Janeiro Deve estar ainda maior e mais bonita Casualmente, os養ores do Paraná E hoje, mais do que nunca Mas olha que đuva com a sua fantasia O Rio Agora é a hora do Rio no desfile Claro que o Rio de Janeiro ganharia Um espaço especial no desfile do Itério Serrano O Rio dos malandros e mulatas Dos sambas e batucadas Dos requebros febris O Rio dos passistas Não ia ter passista Da bossa nova Da folia de Momo Linda Morena Da Martini Bavo, né? Carnavais inesquecíveis As marchinhas O carnaval de rua Linda Morena As pastorinhas A folia de Momo As escolas de samba É o Rio Agora Cantado No Império Serrano Da Quitéria Chagas E a rainha da escola E vem trazendo o carro do Rio de Janeiro Roupa de 70 mil reais A roupa dela Aquela roupa dela 70 mil reais O Rio de Janeiro com os carnavais O Rio de Janeiro com as escolas de samba O Rebeão em Copacabana Passeando por décadas e décadas Do Rio de Janeiro Até chegar no carro do Rio E o Haroldo Costa Eu só queria saber Se essa roupa da Quitéria Você falou que são 70 mil reais É o preço mesmo Ou é o preço de leilão, né? Não, diz que vai ser No ar ou depois Ah, bom, aí tá certo Só se pôr o lance mínimo, né? Era o André Luiz Que tava com ela lá Na concentração E trouxe a informação, né? Ele e muitos seguranças A cidade maravilhosa Que é tratada em vários momentos Os Arcos da Lapa Os Arcos da Lapa Pegaram dutos Pra levarem água Hoje passa o bonde da Lapa É o Rio Antigo Mestre Sala e Porta Bandeira O casal mais importante do carnaval Remoldurando E aquarelando o Brasil De Silas de Oliveira Samba de 64 Que tá levantando a avenida em 2004 40 anos depois A natureza agora O verde das matas O amarelo do ouro O azul do céu O branco da paz As cores da bandeira do Brasil Verde, amarelo, azul e branco É Então vem Um cometa valiosíssimo Rasgando os céus do carnaval Parece que tá caindo uma corrente ali do pé dela Não pode não 10 mil estão caindo ali Você reparou ali numa corrente do pé que tava caindo? Maria Augusta Olha, eu tô encantado de novo Com essa mudança de cor Esse verde, amarelo, azul e branco da bandeira Que tá além da bateria Tá se repetindo em quatro alas Muito grandes Então dão realmente a massa de cor na avenida Naquela variação que é tão boa pra gente descansar de uma cor e passar pra outra Criando um ritmo visual Que é muito importante nesse lado, né? Criando um visual em qualquer área de comunicação que se use cor A bateria teve essa ideia Foi um dos diretores da bateria Que se chama Beethoven Que é interessante o diretor da bateria chamado Beethoven Ele é o... Foi a ideia de fazer os chapéus também nas cores da bandeira E ele sugeriu ao Carnavalesco O Carnavalesco achou a ideia muito interessante E assim foi feito Não é a empolgação do componente O verde das matas, o amarelo das riquezas minerais do ouro O azul do céu e do mar, o branco da paz E depois de tudo isso O circo Brasil Com tudo o que tem direito, o brasileiro que comemora, que vibra, que sorri Que pinta embora no carnaval, que se pinta, canta e traz alegria para um país inteiro Aí, peraí, cerrando, que põe em 12º lugar no ano passado O Ivan Mar falou, ah, não dá Esse samba vai afugentar essa nuvem negra, essa fase ruim E estamos vendo que afugentou para bem longe Porque a alegria é total aqui nessa cidade E o último carro da escola é o carro Meu Brasil Brasileiro Que traz a coroa do Império Serrano É para encerrar o desfile O Brasil não é rico e belo apenas pelas belezas naturais que tem Pelas riquezas que tem É rico por causa do seu povo É rico por causa da sua alegria É rico pelas cores que foram pintadas nessa aquarela Ali Barroso está completando um centenário, 100 anos de Ali Barroso Silas de Oliveira Deu a assinatura para esse samba que o Império trouxe para a Avenida E os dois estão homenageados nesse carro Esculturas de Ali Barroso de Silas de Oliveira Como era natural de se esperar, todo o pessoal envolvido com a Império Curtiu muito a escolha do samba Agora passa a velha guarda Passam os grandes nomes do Império E são todos saudados e saúdam o público Nossa, Pucay, Itaí, Estepa Nessensiã Está claro a emoção, está clara a emoção estampada Cada um dos componentes que desfilaram nesse Carnaval 2004 do Império Serrano Vai passando a última ala para a bateria voltar para a Avenida Como bem notou a Maria Augusta, a repetição Depois do ordem e progresso da bateria O verde, amarelo, azul e branco O verde e o branco do Império Serrano Uma bandeira desfraudada e agitada Por todo mundo que está curtindo o Carnaval Vai de volta a bateria Vamos com ela Vai voltando aí a bateria As pessoas que são mais ligadas ao Carnaval As pessoas que acompanham o dia a dia do Carnaval Todos ficaram muito preocupados com os problemas que o Império atravessou O Império teve questões internas Mudança do comando da escola por ações judiciais Isso fez com que o dinheiro da escola ficasse retido Então foi menos dinheiro para fazer o Carnaval Mas houve toda uma superação E a escola acaba o seu desfile E é hora da gente pegar as opiniões finais dos nossos comentaristas Haroldo Costa, uma hora e doze de desfile Que tem oito minutos para sair da avenida e vai sair da avenida do Império Gostaria que você fizesse o seu comentário final Do desfile que fez o Império Serrano Você deve ter visto o desfile de 64, né Aronio? Claro, Pedro Vi, foi emocionante aquela ocasião Pela circunstância especial da morte do Rio Barroso Mas hoje essa emoção foi dobrada, triplicada Porque a escola deu a volta por cima Todas as dificuldades foram superadas Pela força do samba, pela força dos seus concorrentes E pela força da comunidade que reunida conseguiu botar esse Carnaval na lua É uma coisa que vai ficar definitiva na história do Carnaval Vai ser mais um capítulo importante na história dos desfiles da escola de samba E olha, não estou exagerando não Mas eu tenho a impressão que nós acabamos de ver Uma das prováveis campeãs do Carnaval do ensino Aí toda a reação do público foi assim durante o desfile E o público que tem a mínima intimidade com o samba Cantou Aquarela Brasileira Maria Augusta Olha, eu estou muito emocionada Mas eu quero falar objetivamente de pessoas como a Neide Que é uma guerreira